Para os católicos, a quaresma é um período importante de reflexão. Em preparação para a Páscoa, muitos aproveitam esta época do ano para realizar os mais diversos tipos de penitência. Tem gente que se abstém de carne, bebida ou cigarro, uns reforçam a fé em vias sacras e novenas, outros jejuam e tem a dona Wanda, que abriu mão do que mais gosta. Do café, do refrigerante e do chocolate. Principalmente do café porque é uma prova de fogo para mim. Fazer café todo dia de manhã lá, um monte de café lá para o povo. E o cheirinho do café passado é outra coisa, né? Toda quaresma eu faço um propósito de alguma coisa e dessa vez eu fiz de três. As penitências são uma tradição da quaresma e lembram os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos dele na cruz. A preparação inicia na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de ramos, período em que muita gente reforça sua fé cristã. Nós estamos aqui no Morro do Calvário, que é um dos principais pontos de peregrinação nessa época do ano. Muita gente vem aqui pagar promessa ou simplesmente agradecer. Como é o caso da família da Catiane e do Paulo César, eu queria que vocês explicassem um pouco. O ano passado a gente subiu pedindo para Jesus uma graça que a gente estava necessitando. E esse ano a gente vem agradecer a graça que a gente recebeu. Graças a Deus, Deus atendeu o nosso pedido e hoje a gente sobe agradecendo essa graça que a gente recebeu. Isso vai para além da quaresma, é todo mês? O Paulo vem sempre a pé de marmeleiro até aqui e sobe o Morro. E na sexta-feira santa nós subimos em família então, né? Aí é porque a quaresma é o tempo de conversão, o tempo de estar junto de Deus, de estar perto de Deus, né? E nós viemos não só na quaresma devido ao pedido que a gente fez e graças a Deus alcançamos. Então a gente vem para agradecer também. Segundo o paroco da concatedral Nossa Senhora da Glória, padre de Lunei Miller, as manifestações em penitência são uma forma de reforçar o caminho espiritual dos católicos. Por ser um tempo então que nos prepara para o momento mais especial, mais fundamental da nossa fé cristã, é um tempo também de penitência, de conversão. E ele é pleno de práticas espirituais que envolvem todas as dimensões da vida da pessoa, da comunidade, e também envolve toda a dimensão social. Temos a campanha da fraternidade todos os anos, que nos ajuda também a abrir o coração para a realidade social, a realidade que nos envolve. Então são muitas as práticas de conversão, as vias sacras, as caminhadas penitenciais, as confissões, e todas as pessoas também escolhem um gesto, um propósito, uma penitência para marcar esse caminho espiritual. Então são as mais diversas penitências, formas de conversão concretas que as pessoas escolhem, para que no dia a dia possam ir recuperando e tendo presente o momento da quaresma, esse momento especial que estamos vivendo para chegarmos à ressurreição, para chegarmos à Páscoa. E entre as abstenções e orações, o fato é que nesta época do ano, cada um demonstra a sua religiosidade à sua maneira.